Eu vou observar e soube observar A este o anzol, a este o anzol A este o anzol, a este aro anzol Ainda assim estarei Pronto pra comemorar Eu me torno, mesmo pra Cristo E curioso, curioso O anzol é, caralbedo Lado a lado, com os corações O anzol é, caralbedo Valeu a pena entregar os pecadores de mudões, pecadores de mudões, valeu a pena entregar os pecadores de mudões, pecadores de mudões, se eu ousar tratar, eu não me perdi, se de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu a pena entregar os pecadores de mudões, pecadores de mudões, valeu a pena entregar os pecadores de mudões, pecadores de mudões, valutar entregar os pecadores de mudões, pecadores de mudões, bunnyming e metodologues de mudões, valutar entregar nesdequedores de mudões, pecadores de mudões, decidirá os pecadores de mudões, vencerá o problema da indonidade, pecadores de mudões, pecadores de mudões, mas studied записando, chegada em seguida pela N신th-Transformalista que transicamente educ Mikey Koolagemck é o seu lugar. . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?